E por falar em Olimpíadas, o Ministério da Cidadania quer levar o skate, o mais novo esporte olímpico, para a escola. O projeto pretende chegar a mais de 4 mil crianças e adolescentes. Ter liberdade de movimentos nas alturas, ir além dos limites com manobras radicais. Esse é o skate. E em 2019, as meninas do Brasil mandaram bem nessa competição da Liga de Skate Street em São Paulo. Que ele dá o meu melhor e sai feliz, me diverti com você. E espero que das próximas vezes eu consiga chegar mais pra frente e vamos lá. E a próxima disputa pode estar bem perto. E agora, oficialmente, o skate vai estrear nas pistas olímpicas e será nos Jogos de Tóquio. E aqui no Brasil, o esporte vai abrir portas para muitos estudantes por meio do projeto Skate na Escola. São pistas que já foram pré-selecionadas pelas federações locais. E a Secretaria Especial do Esporte entra com recursos financeiros para o material de divulgação, para a aquisição de material esportivo e para a contratação de RH e a capacitação. Cada núcleo atende 240 crianças, dividido em quatro turmas de 60 crianças. O projeto é uma parceria do governo federal com as prefeituras e tem um orçamento de 2 milhões e 800 mil reais. E vai atender alunos de 6 a 17 anos. E que a gente tenha, assim, 4 mil crianças no Brasil a curtíssimo prazo participando, convivendo com o dia a dia do skate.